Mais um dia triste Paz é tudo que eu venho tentando encontrar Mas me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate um desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Paz é tudo que eu venho tentando encontrar Mas me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você Tudo que me lembra no espelho e nada de me reconhecer Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você E aí TenteiET